E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? O negócio é o seguinte, o site dos Correios, nesse exato momento, está fora do ar. Até aí, tudo bem, isso é algo que acontece, eu podia só, sei lá, fazer um post no Instagram e avisar vocês. E quando o site voltasse ao ar, eu ia lá e postava de novo, dizendo que já tá funcionando. Inclusive, se você não me segue no Instagram, cara, segue lá, porque eu tenho postado bastante coisa legal pra vocês. Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Só que o grande problema e o motivo pra eu estar gravando esse vídeo é porque, ao que tudo indica, não é como se o site simplesmente tivesse dado um probleminha e saiu do ar pra fazer uma manutenção como aparece nesse exato momento lá no portal ID Correios, que é onde a gente paga as encomendas. Lá, eles estão dizendo que o site tá em manutenção. Mas o que acontece é que vários sites de notícias, vários sites grandes e confiáveis estão dizendo que isso, na verdade, é um ataque hacker que o site dos Correios está sofrendo. E, pessoal, isso é grave, eu resolvi gravar um vídeo pra vocês nesse momento pra passar algumas instruções pra você aí não cair em golpes. Porque, cara, se isso realmente for verdade, se o site dos Correios estiver sendo atacado, existe uma forma ridiculamente fácil dos caras conseguirem milhares de reais simplesmente colocando um boleto pra você pagar. Não entendeu o que eu quero dizer? Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque agora eu vou te explicar o que que tá acontecendo e o que que pode acontecer. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 23 de dezembro, né? Antes de véspera de Natal. Eu não sei se eu vou gravar vídeo amanhã ou no dia 25 mesmo. Então, eu já aproveito pra desejar um Feliz Natal pra você que tá assistindo, um próspero ano novo, que 2022 seja ainda melhor do que 2021 e que a gente tenha muitas notícias boas, né? Agora, voltando ao foco do vídeo, o site dos Correios saiu do ar hoje pela manhã por volta das 9 horas, ali naquele site Down Detector. Um monte de gente começou a relatar as falhas. E é até engraçado, porque eu recebi notificação de uma encomenda que saiu pra entrega hoje às 8h30 da manhã. Só que eu tava com outras encomendas em rota aqui pra casa também e que não foram atualizadas. Que, tipo assim, tava naquele último estágio, que no caso seria aqui em trânsito pra Montes Claros. Geralmente, quando dá isso, no dia seguinte, a encomenda sai pra entrega. E essas outras 4 encomendas não atualizaram o código de rastreio. Só uma que apareceu pra mim. Eu fui lá no Muambator, né? Que é o aplicativo que eu utilizo pra rastrear as encomendas. Gosto dele pela interface, as notificações e tudo. Vi que nada tava atualizado. Então, eu entrei aqui no site dos Correios, ó. Coloquei o código de rastreio da minha encomenda. E a gente coloca o CAPTCHA aqui, ó, FB78. Bem fácil. Clica aqui em pesquisar e ele dá esse erro aqui, ó. Tá assim desde hoje de manhã. 10 horas foi quando eu comecei a rastrear. Até agora são 5 e meia. E continua dando esse erro, né? Então, eles ainda não resolveram. Vou tentar de novo pra vocês verem que não foi um CAPTCHA que eu digitei errado. Ele dá esse mesmo erro. Se você tentar pelo aplicativo dos Correios, a mesma coisa acontece. Ou seja, não tá dando pra rastrear nenhuma encomenda. Até aí, ok, né? Porque tecnicamente você pode não conseguir rastrear a encomenda, mas ela já tá com carteira e chegar na sua casa é de boa. Agora, o grande problema é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui no portal Minhas Importações. Eu vou clicar aqui em início. E ele dá que o site está passando por uma manutenção técnica. Como eu disse pra vocês, se fosse só uma manutenção, era um negócio tranquilo. Porque quando o sistema voltar, você pode abrir aqui e fazer o que eu iria fazer hoje. Que seria pagar a encomenda de um produto que eu importei e que foi taxado. Só que como vários portais estão dizendo, isso é um ataque hacker. E cara, isso é muito perigoso. Porque imagina se esse pessoal simplesmente coloca toda a interface aqui funcionando. Só que na hora que você clica ali no botãozinho, né? Pra você ver o valor da taxa do produto e gerar um boleto pra pagamento. Eles colocam uma interface de boleto pra uma conta aí clandestina. Pra conta de quem tá hackeando. Cara, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Se você criar uma conta no Nubank aí, com sei lá, 15 minutos que você cria ali todo passo a passo. Você já pode depositar nela e você já pode gerar depósitos por boleto. Então o cara pode simplesmente atualizar ali, colocar o código bonitinho, gerar o valor. Tudo ok. No jeito que você pagaria a taxa dos correios. Só que aí se você pagar a taxa, você na verdade vai perder o seu dinheiro e vai enviar o seu dinheiro aí pros golpistas. Só pra deixar bem claro, isso tá acontecendo agora? Não, pessoal. Vocês tão vendo aqui que o site tá em manutenção. Então nesse momento, isso que eu tô dizendo não tá acontecendo. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque, cara, isso pode acontecer. E eu deixo essa dica aí pra todo mundo que tá assistindo. E se você, sei lá, tem amigos que de vez em quando importam produtos, se você conhece alguém que importou algum celular recentemente, um tablet, qualquer coisa que possa ser taxado, passe essa mensagem pra essa pessoa. Se você enviar o vídeo, melhor ainda, né? Mas se você não quiser enviar o vídeo, pelo menos fala, sabe? Chega na pessoa e fala assim, ó. Fica ligado, o site dos correios foi hackeado. Pode ser que quando voltar ao ar, a taxa que tá ali pra pagar não seja exatamente a taxa correta. Então presta bastante atenção, verifica os dados do boleto antes de pagar. Se o site realmente foi hackeado, nesse momento, qualquer golpista tem acesso a todas as informações que estavam nesse portal das minhas importações. Então se o cara olhar ali as encomendas e você imagina quantas encomendas hoje estão pendentes de pagamento de taxa. E quantas pessoas hoje entrariam no portal de importações pra fazer o pagamento das taxas. Principalmente porque a gente tá nesse final de ano, onde muita gente comprou produtos no 11 do 11, muita gente comprou produtos na Black Friday e produtos que estão chegando no Brasil aí há pouco tempo, que estão aqui no portal disponíveis pra pagar. E é um negócio muito complicado, porque hoje a tecnologia, ela permite que qualquer pessoa falsifique um boleto da forma que ela quiser. Porque vários PDFs hoje de pagamento, né, que você gera num aplicativo, são editáveis. O cara pode pegar o boleto, todos os dados, tudo direitinho ali assim, e simplesmente mudar o código do boleto pra um código da conta dele. Então na hora de você pagar, o aplicativo do banco pode até mostrar uma informação divergente. Mas às vezes você tá pagando uma conta do Banco do Brasil, às vezes é até um CNPJ do Banco do Brasil. Então é difícil que as pessoas, ou que a maioria das pessoas, perceba a diferença, principalmente se for um golpe bem aplicado. E assim, por mais que a gente saiba que os sistemas brasileiros aí, os portais brasileiros de serviços públicos, estão cagando pra segurança. Geralmente é uma segurança muito falha, não é à toa que tá com problemas, né. É muito fácil que alguém consiga hackear e que alguém consiga modificar essas informações. Então eu gravei esse vídeo hoje simplesmente pra passar essa informação pra vocês. A gente não sabe ainda quando que o portal dos correios vai voltar a funcionar. Se você tá esperando alguma encomenda, infelizmente, o jeito é você continuar esperando. Não vai ter como rastrear, não vai ter como saber se saiu pra entrega. É um negócio realmente chato, né. Eu mesmo tenho encomenda chegando aqui quase todo dia, e de vez em quando eu preciso sair. Então quando eu sei que alguma encomenda já saiu pra entrega, eu costumo esperar o carteiro chegar pra depois eu resolver os meus compromissos. Com isso aqui eu não tenho como fazer, mas enfim. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido o que tá acontecendo. Fiquem ligados com essa questão de quando o site voltar, ou se aparecer pra você alguma mensagem, alguma notificação, alguma informação aí no portal do ID Correios, dizendo que você tem uma encomenda lá pra pagar a taxa. Fica muito ligado nisso, pra você não pagar, achando que é uma taxa, mas na verdade é um boleto que alguém gerou, e o dinheiro tá indo pra aquela pessoa, e você pode ser lesado por isso. Deixa o seu like, se inscreve se você for novo por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!